Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho. Esse é o filósofo que vai estar aqui no nosso itinerário de leitura de hoje. Ei, gente! Bem-vindos ao Luftballon. Você está dentro do nosso VEDA 2019. E nesse vídeo eu quero apresentar pra vocês a minha melhor maneira de introduzir alguém na leitura de Agostinho de Ipona, ou Santo Agostinho. Esse filósofo medieval tão importante que introduziu muitos conceitos importantes pra aquele período e também reafirmou alguns pensamentos de Platão e até reinterpretou pra conectar ao conteúdo da teologia e da fé. Quando se fala em Agostinho, muito provavelmente você pensa na obra Confissões, correto? É, talvez seja a mais conhecida do autor mesmo. Bom, mas como eu já disse aqui há alguns vídeos atrás, eu não quero que você comece sempre, tá? Alguns momentos isso vai acontecer. Eu não quero que você comece sempre a ler o filósofo pela obra principal dele ou pela mais conhecida. Porque muito provavelmente vai ser a obra mais densa, a obra mais profunda e até a mais difícil de compreender. Ah, é importante só lembrar pra você aqui que eu estou colocando as obras mais filosóficas, tá bem? Eu sei que ele escreveu várias coisas, comentários a salmos, algumas homilias, alguns discursos mais teológicos e eu estou deixando de fora porque o nosso foco aqui é a filosofia. Mas você pode conhecer esses outros textos numa possível pesquisa ou até mesmo em outras fontes que você encontrar aqui pela internet. Então, o que eu indico primeiro, que não seja o Confissões? Eu indico o De Magistro, porque ali é um texto um pouquinho mais leve, tá? Não é de uma filosofia tão profunda. Vai falar um pouquinho sobre essa capacidade de alguém precisar de um tutor ou não pra introduzi-lo à verdade, se a verdade pode ser alcançada individualmente e qual é o papel, inclusive, desse tutor se ele existir. Depois desse mesmo viés de conhecer a verdade, a verdade existe ou não, eu indico pra vocês o texto Contra Acadêmicos. Porque ali também é um texto mais curto. O Agostinho vai discutir um pouquinho sobre o que é a verdade e se ela pode ser alcançada pelo ser humano. Depois disso, você parte então pra Sobre a Potencialidade da Alma e assim que terminar Sobre a Potencialidade da Alma, você lê Sorilóquios. São textos um pouco mais intimistas, textos que ele vai falar um pouco sobre a alma, a potência da alma, o cuidado de Deus, de habitar essa alma, de falar um pouco sobre o próprio mestre interior que todos nós temos e que nos conduz ao conhecimento da verdade. E são textos também mais leves. E aqui a gente já começa a ser introduzido então na filosofia um pouco mais conhecida e um pouco mais sólida do autor com essas três obras que vem a seguir. Então você parte pra De Beata Vita, que é um texto sobre a vida feliz, que ele vai discutir um pouquinho sobre o que é felicidade e é um tema que toca muito todos nós e é também de fácil compreensão e leitura. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos cards e você pode conferir lá depois. Aí saindo da vida feliz, ou do texto sobre a vida feliz, você vai ler então o livre-arbítrio ou o delibero-arbítrio, que ele vai discutir um pouquinho sobre essa tal liberdade, essa tal capacidade do ser humano de escolher se existe mal ou não. Também já comentei um pouquinho sobre essa obra aqui em dois outros vídeos, estão todos linkados aqui em cima. E aí pra finalizar esse itinerário, eu coloco pra vocês então o último texto que faz ali uma ponte, tá, entre a teologia e a própria filosofia, chamado Cidade de Deus. Você também pode partir nesse momento pro Confissões, já sabendo mais ou menos da teoria básica e filosófica do autor. Fica a sua escolha, tá bem? Você se interessou por algum livro, por algum texto que eu disse aqui pra você? Tem um jeito de você comprar e me ajudar ao mesmo tempo, sem pagar nada por isso. Tem os meus links de compra aqui embaixo, eu vou deixar pra você clicar e conhecer essas obras e também vou deixar aqui pra vocês alguns PDFs e e-books gratuitos pra baixar, tá bem? E aí, tá animado pra partir pro Santo Agostinho e conhecer um pouco mais sobre esse autor? Não, não gosta? Não gosta de filosofia medieval? E conta aqui embaixo o que você achou do vídeo, do meu itinerário. Se você tem um itinerário diferente, põe o seu também. Qual obra dele você já conhece? Qual que você gosta mais? Eu quero que você comente pra gente conversar um pouquinho aqui. Não vai embora sem curtir o vídeo, sem compartilhar nas suas redes sociais. Você é novo por aqui? Ah, tá perdendo tempo. Tem muita coisa de filosofia no canal, então se inscreve. Tá vindo muita coisa pela frente e eu quero te encontrar aqui de novo.